Então, para deter esses detalhes, vou para quem está acompanhando essa informação, que é a jornalista Carla Mendes, lá do Notícias Agrícolas. Carla Mendes, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a toda audiência do Tempo e Dinheiro. Então, eu estou acompanhando aquele chat, você também, do grupo SOS Agro Rio Grande do Sul, e o pessoal está feliz porque eles conseguiram o que pretendiam. Você também entende assim? O que foi que eles ganharam? Sim, João. Entendo que eles tiveram um avanço muito significativo. São oito anos de prazo agora para pagar, segundo anunciou o ministro Carlos Fávaro durante a Expo Inter. Não era originalmente pleiteado, se podemos dizer assim. Eles pediam um prazo de 15 anos, mas estes oito anos, com dois de carência, até este momento está definido dessa forma, já é muito melhor do que tudo que tinha até este momento. Mais do que isso, os juros serão de 6% a 8%. Eles pediam um juros de 3%. Mas eles entendem também palavras do próprio presidente da Farsul, Sr. Gedeão Pereira, presidente da FETAG, Sr. Carlos Joel, que eles compreendem que milagre vai ser realmente difícil. Então, melhor um bom acordo do que nada, né, João? Que era o que eles tinham até a Expo Inter. Até a Expo Inter era praticamente nada o que eles tinham. Então, isso é muito importante. Eles consideram um avanço significativo, como eu falei. Naturalmente, não era o pleito inicial, mas foi bem recebido pelos produtores gaúchos. Como aconteceu lá na Expo Inter. O Fávaro fez um discurso na abertura, que aconteceu na sexta-feira, né? A abertura oficial da Expo Inter aconteceu na sexta-feira. E o Fávaro fez esse discurso dando linhas gerais, fazendo meio um passante sobre as medidas. E disse, já havia adiantado, que faria uma reunião a portas fechadas ali com os líderes do agronegócio, alguns do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, e também com o governador Eduardo Leite e demais ministros. Então, até este momento, eles entendem que sim, eles conseguiram alcançar um bom acordo, João. Mas só foi um anúncio, né? Porque, na prática, é o Conselho Monetário Nacional que vai ter que enxamegar. Isso mesmo. A resolução para isso vem do CMN. Então, está previsto que, nos próximos dias, isso seja logo divulgado. O governo federal pretende enviar o texto, ainda nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, para o Conselho Monetário Nacional, para que haja, então, a resolução complementar a medida provisória 1247, que era a medida provisória em vigência, mas sem essa condição do prazo de oito anos e tudo mais. Então, sim, é possível que esse texto vá ainda hoje. Ah, Carlinha, dá para escrever na pedra que vai hoje? Não, não dá. Claro que não, né? Claro que não. Então, é expectativa. Sim, claro que não, né? Mas, assim, Carlinha, vamos entender. Não houve, assim, concretamente, uma ajuda. A Carlinha sofreu problemas de enchente. Está aqui, Carlinha, uma grana para você recompor a sua vida, a sua casa, a sua propriedade. Não, não houve isso. Nada. As casas continuam todas destruídas. Aquela região do Taquarita é uma coisa inimaginável. As vidas foram perdidas. Nada disso foi amenizado. A única coisa que foi amenizada é o capital dos bancos, que ia ser cobrado agora em agosto, e foi adiado por 10 anos. Daqui a 10 anos, a gente volta a conversar com juros de 6% a 8%, das dívidas que vocês contraíram para produzir. Ok, daqui a 10 anos. Com isso, nós não podemos também te dirar o mérito dessa questão, todos os produtores que estavam com o seu nome no prego voltam a ter tranquilidade para ter crédito novamente, né, Carlinha? Foi viabilizado o crédito para os atingidos. Exatamente, João. Então, não, não foi entregue um dinheiro, foi lá o governo com as suas forças e começou a reconstruir o Rio Grande do Sul. Realmente, isso não aconteceu. O que aconteceu é um pano quente para que os produtores tenham um pouco de tempo para pensar em como eles vão fazer isso, que o senhor acabou de dizer. A maior preocupação deles agora, João, é colocar no chão a nova safra. Uma informação que é bem, que contextualiza muito isso que o senhor está dizendo e ilustra muito o que está dizendo, é a nova safra de trigo do Brasil. Nós estamos entrando no terceiro ano de safra quebrada de trigo no país e parte disso em função das adversidades climáticas naturalmente. Então, já vinha sofrendo com a seca, sofreu com a geada e no Rio Grande do Sul teve toda essa condição, como o senhor acabou de dizer, porque muito se perdeu de matéria orgânica do solo, nutrientes, potencial produtivo, enfim. Então, a maior preocupação dos produtores, e é importante que se diga que em nenhum momento sequer eles pediram uma anistia, um perdão dessas dívidas, um esquecimento das suas dívidas. Eles não pediram por isso, mas eles pediram para ter subsídios para voltar a trabalhar e para começar a fazer essa nova safra aqui nos Estados Unidos, perdão, no Rio Grande do Sul, ela começa um pouquinho mais tarde mesmo. Então, o senhor está coberto de razão, eles ainda continuam angustiados, porque eles sabem que até eles acessarem esse dinheiro, até eles conseguirem entender como é que vai ser, como é que eles vão ter que pagar, são dois anos de carência até o que está decidido até esse momento, vamos ver como vem do CMN, mas até que isso tudo aconteça, sim, João, ainda vai levar um tempo e na prática, portanto, ainda é quase que um vazio, um horizonte meio incerto para o produtor gaúcho. Pelo menos o cara continua vivo, está vivo para continuar produzindo, pagando as suas dívidas, pagando os boletos. Muito bem, e claro que a redação do Notícias Agrícolas vai continuar acompanhando essa informação importante, você vai ser sempre o primeiro a saber, do amigo produtor, através do trabalho da Carla Mendes lá no Notícias Agrícolas.